Fala aí galera, é o Prof. Salva na área e continuando a estudar as funções trigonométricas. Falei lá, fiz um grande vídeo de função seno, eu sugiro fortemente que você veja aquele vídeo, porque naquele vídeo eu construo passo a passo, enfim. Esse vídeo da função cosseno, ele vai ser um... com esperança ele vai ser menor, ele vai ser mais curto, e é isso. Então, como eu já falei, vamos hoje, nesse vídeo aqui, falar da função cosseno. Faz parte das funções trigonométricas, eu já fiz uma poção de vídeos aí, se puder se inscrever no canal, isso vai me ajudar bastante. Então, sem mais delongas, para não ficar tão grande assim, bora ver aqui na tela. Bem, como eu disse, né, Wolf, como eu disse, dei uma olhada lá na função seno, que ela não é muito diferente. Então, quando eu for falar desses parâmetros a, b, c e d, vai ser a mesma coisa, tá? Não vai ser diferente. Mas, algumas coisas ali, eu sei que eu não expliquei direito, então eu quero reforçar aqui. O domínio de uma função são todos os possíveis valores de uma variável independente. No caso aqui, é o x. Então, o domínio da função cosseno continua sendo o conjunto dos reais. Pode ser qualquer número que você quiser. E é claro que existe... Eu vou fazer seno de um ângulo, né? Como é que eu vou fazer um seno de um ângulo? Se é um seno de um número... Então, existe uma relação entre ângulo e número que é dada pelos radianos. Por isso que a gente estudou ângulos de mais de uma volta e ângulo do Willard como radiano. A imagem... Vamos falar um pouco daqui a pouco, mas são os possíveis valores para o y. O período, o período é quanto tempo demora para uma volta, para um gráfico ali se completar. Para o ciclo se repetir. Então, o período menstrual de uma mulher... Bem, o período menstrual de uma mulher é quanto tempo aquilo demora a se repetir. Então, em média, enfim, é claro que isso não paria de mulher para mulher, mas em média 28 dias. Que é o ciclo lunar também, né? O período da lua. Quanto tempo ela demora para dar uma volta em torno da Terra? 28 dias. E esses parâmetros, que são essas letras o A, B, C e D, que são esses números que modificam a minha função. Então, por exemplo, se eu escrever o A sendo 1 e o B sendo 3, o C e o D sendo 0, essa função aí, y é igual a... vai ficar cosseno de 3x. Pronto, acabou. Então, com esse aspecto que eu estou aqui generalizando, né? Botando A, B, C e D, com esse aqui que está laranja, eu posso escrever qualquer função que tenha o cosseno. E é claro que a gente está falando de uma variável aqui. Uma variável x. Então, esses são os parâmetros. Bora olhar aqui o GeoGebra, é claro, né? Eu preciso te mostrar como que fica isso aqui. Dessa vez, eu não fiz etapa, etapa, enfim, já botei aqui direto. Tem o ciclo trigonométrico, tem um ângulo aqui, ó. Que está em valor numérico, ou seja, 0,95 menos do que π dividido por 2. Então, por isso que está aqui nesse primeiro quadrante. Que corresponde a 54,46 graus, por exemplo. E esse segmento orientado, dessa vez eu não me perdi. Esse segmento orientado é o valor do cosseno de 54,46. Se a gente botar aqui no 60, algo perto de 60, 30. Queria botar mais pra cá, quase. Enfim, ali perto do 60 você vai ver que o cosseno é meio. Então, vamos analisar como que vai ser o gráfico do y igual... Vamos começar suave, né? Vamos analisar o y igual a cosseno de x. Bem, repara que no zero o cosseno está no máximo ali, né? Ele vale 1. Se fosse aqui em cima, né? Essa coordenada aqui, horizontal, eu valer 1. Então, ele está no máximo. Conforme eu vou aumentando o ângulo do primeiro quadrante, ele vai diminuindo. Então, ele decresce. É algo que começa no máximo e vai caindo, vai decrescendo. Ele chega aqui no zero, beleza? E continua caindo. Peraí, professor. O segmento está aumentando, está crescendo. Mas, agora ele está para a esquerda, ele é negativo. Então, ele continua sendo decrescente. Quando chega aqui no 180, né? Enfim, não consigo botar aqui sobre o pi, teria que botar 3,14, enfim. Ele vai chegar no mínimo, que é o menos 1. Então, ele começa no máximo, vai caindo, 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 caindo. Chega no mínimo. E, enfim, imagina o que vai acontecer agora. Ele vai crescendo, né? Está muito negativo, esse negativo vai diminuindo, vai continuar crescendo e volta ali para o máximo. Então, 1 desce para o menos 1, volta para o 1 e esse ciclo vai se repetir até onde você quiser infinitamente. Então, a imagem dessa função, y é igual a cosseno de x, continua sendo menos 1 a 1. E, como a gente viu lá no vídeo da função seno, esse parâmetro a, ele vai modificar a imagem. Então, se eu tiver 2 cosseno, vai ser de menos 2 a 2. Mas isso a gente já vai ver daqui a pouco. Então, eu tenho aqui, esse c aqui, ele é dado pela coordenada do cosseno, né? Então, já posso botar um rastro aqui e ligar o play para vocês verem como que é essa função. Aqui, diferente do vídeo do seno, o eixo x está em unidades, não está mais ali em radiandas. Então, por isso que ele vai até o 18 ali, aproximadamente, que é 6π. Eu botei o máximo de seno, 6π, você pode fazer o máximo que você quiser. Então, galera, não tem muita diferença entre o seno e o cosseno, a não ser... Este ponto aqui. Aqui, ó, eu tenho uma onda daqui até aqui. Seria o comprimento da onda. Deixa eu dar um pausa aqui que eu já estou ficando meio tonto. Então, deixa eu fazer um novo aqui, apagar isso do bloco de uma vez. Quero um gráfico. Então, eu vou escrever y igual a cosseno de x próprio. E o outro, y igual a cosseno de x, para você ver. Então, qual é a diferença? Em termos de curva mesmo, assim, não tem nenhuma diferença, a não ser onde que ele começa. Então, o máximo aqui é no zero do cosseno e o máximo aqui é π sobre 2. Então, essa diferença, essa fase, como eu falei, é de π sobre 2. Então, o pessoal de eletrotécnica que está vendo isso, né, você pode ter trifásico, né, que existe uma diferença entre tensão, entre corrente. Então, isso serve para, por exemplo, a galera de eletrônica, eletrotécnica, enfim. Deixa eu colocar aqui os nossos parâmetros a, b, c, d, e vou fazer igualzinho o que fiz da outra vez, né. Isso daqui é a multiplicado pelo x, b multiplicado por isso, mais c, mais o d. Então, veja bem que o d, a gente viu, é esse deslocamento vertical, né, então, ó. O c é o deslocamento horizontal. O b, ele alarga ou ele encurta a onda, então, ele fala do período, que é justamente, deixa eu botar aqui no zero. Esse número aqui, você vai pegar 2π e dividir pelo número que tiver aqui. Então, de novo, o período é, para essa função, né, cosseno de x, é 2π, né, porque o período de qualquer função, seno ou cosseno, é dado por 2π dividido pelo b, tá bom? Então, esse d é o deslocamento vertical, o c, é o deslocamento horizontal, o ponto chega para o ladinho, né. E a imagem é o quanto a gente estica essa curva, então, e o b é o quanto a gente estica nesse sentido, assim, horizontal, né, a gente comprime ou alarga. Então, uma coisa, para acabar o vídeo só, que é rapidinho, né, para acabar, eu vou mostrar para vocês aqui, a comparação do seno com o cosseno. Pronto. Olha como é que essas curvas são muito parecidas, e se eu mudar a fase aqui, ó, pronto, eles ficam iguais. E isso é um detalhe importante, né, se é negativo, se a curva anda para a direita. Isso, né, isso não é nada intuitivo, né, é contra-intuitivo. Isso, ó, se eu boto aqui no zero, e eu boto positivo, a curva vai andando para a esquerda, tá. E veja bem, ele vai ser igual... ... ... ... ... ... ... ... O cosseno é igual ao seno do seu complementar, né. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, porque é 90 menos 30, tá. Então, é mais uma coisa para a gente analisar aí. Falou? Eu acho que esse vídeo agora ficou mais claro, mas eu sugiro fortemente você ver o vídeo de seno, que, enfim, dou mais instruções e tal. E é isso, tá bom? Me conta aí o que você achou agora desse vídeo, se foi bom, se melhorou, se piorou. Dá o seu joinha, dá o seu curtir, deixa aí o seu... Se inscreve no canal, me motivando a fazer cada vez mais vídeos. Falou, galera! Um beijo, até a próxima, que será a função tangente. Até mais!